A ilha da Graciosa Há uma barragem que me seduz Que vem vinda da mortidão Por isso peço à Senhora da Luz Que não nos falte com inspiração Para quem não conhece este painel Quem nunca viu em mar Gente que se expande É natural de São Miguel O filho da Ribeira Grande Eu sou filho da Terra Nostra Dela trágua de Sura do Mel Só sou uma pequena amostra Dos cantadores de São Miguel És uma amostra de São Miguel Mas já és uma maravilha Que vai fazer um bom papel Para honrar a sua ilha Vou tentar fazê-lo É claro Esta noite À tua beira Mas sabeis que eu não me comparo Com a princesa da Terceira E olha que boa observação Não foi um observar qualquer Claro que não tem comparação Tu és homem e eu sou mulher Eu ao teu lado Cumpro o meu destino Vou tentar não ficar agoniado Vou tentar ter um cantar fino Para caminharmos lado a lado E assim provas de Provas que o ímpro viço é arte E diz-me se me dás licença Que eu continuo a apresentar-te Por isso dou-te toda a liberdade De falares como quiseres Seu nome é Carlos Maurício Souza é sobrenome sem tédio Cantar com ele é um sacrifício Mas eu não tenho outro remédio Sabes que eu sou um amigo querido Estou dizendo à multidão O assunto ficava resolvido Maria se fosses para o chão Eu sei que já não és rapaz novo Mas cantas com sinceridade E agora diz a este povo Tua alma é a tua idade Não te vou deixar atrapalhada Porque eu sei que cantas com empenho Estou vendo é que tu Estás interessada Estás interessada Em saber a idade que eu tenho Estás interessada Estás interessada Para saber Estás gere aomas Estás interessada Tua Ko-na-da Estás interessada No rádio desele Ч� Estás interessada Estás interessada Estás Date Para outras sou muito novo Dirão, Juiz, suas mulheres Que elas hoje querem ter provas Qual é as que tu preferes As mais velhas ou as mais novas Todos sabem que ainda sou rapaz Digo-te a ti e à multidão Porque a hora é que faz Ela que manda à disposição As raparigas São-me um encanto Alguma da graciosa te seduz O Senhor Padre Espírito Santo Ainda te vai casar na luz Se mexo com algumas raparigas Espero que elas sejam eficazes E vou-te dizer em contigas Que tão bem mexes com os rapazes Fica com as que estão à tua beira Escolhe uma rapariga aqui Porque as raparigas Da terçanga Não querem saber de ti Eu caibo aqui Tu tão bem cabes Oh Maria Oh Maria Não fales assim E agora diz-me E agora diz-me Como é que tu sabes Que elas Que elas não querem saber de mim Eu explico a pergunta Da que ouvir Talvez vais ficar mal disposto Elas não querem saber de ti Porque elas Porque elas têm bom gosto Descansa que eu Não mudei de rosto Se mudasse Era um sacrifício E agora fala-me Do teu gosto O que é que pensas Do Maurício Eu não sei se Quero escutar Que o que eu digo Que o que eu digo Não é Do teu agrado Deus me livre De querer casar Com cores Como há Na manhã Com esta não me deixaste feliz Mas eu gosto Do teu cantar Porque há um ditado Porque há um ditado Que diz Que quem desdenha Quer comprar Porque há um ditado Que diz Que quem desdenha Quer comprar Meus ideais Meus ideais Escolher Um cada Graciosa Mas também não É o António Paz Eu já te dava Meu consentimento Eu já te dava Meu consentimento Ali com o António Paz Ali com o António Paz Ele somente No caminho Que o seu desenho Que o seu desenho Mais antigo Era que o António É que fosse padrinho No teu casamento Comigo Foi tão linda Foi tão linda A tua resposta Pera o novo Pera o antigo Pera o antigo Falando assim É sinal Que estás disposta Maria Vá casar comigo Conheça a cantiga Que comigo não pega Que eu posso te dizer também Que eu posso te dizer também Uma verdade Nunca se nega Dizer isto estava previsto Olha que há muitos anos estás cega Tu aqui ainda não deste por isto Isso não é verdade, eu nego Digo-te a que não há lei Dizem que o amor é cego Mas eu ainda vejo bem Ele é cego, é verdade, eu sei No seguimento da nossa passada Muitas vezes já me declarei E tu nunca aceitas nada Eu não sigo os teus conselhos Que só aceitava a declaração Se tu estivesses de joelhos E com diamante na mão O microfone eu vou retirar Nesta hora tão adiantada E agora vou-me ajoelhar Diz-me se queres ser minha namorada Ele te brincar muito gosta Quase me laste o meu coração Estás ansioso pela resposta E a minha resposta é não Eu respeito-te Eu respeito-te Quando canto contigo Amiga da multidão Ao teu lado sou teu abrigo Ao teu lado sou teu abrigo És a luz na escuridão E eu só canto assim contigo Para alegrar o teu coração Vocês desculpem Lá brincadeira Que eu com isto até fico nervosa Perdoai-nos Perdoai-nos Algo mais neira Dê-o perdão Ilha bondosa Que foi São Miguel E a terceira A terceira Tentando agradar a graciosa Nenhum dos dois aqui foi ruim Cantamos com muita alegria Cantamos com muita alegria Cantamos com muita alegria Nós estamos trilhando pro fim Perante a vossa companhia E nós só cantamos assim Para dar graça à cantoria produzindo Tu és do grupo oriental Ocidental é corvo e flores Eu cá sou do grupo central Como as senhoras e os senhores E todos juntos, afinal Somos filhos dos Açores Digo adeus à fina rosa E é uma obra de Jesus Olho para ti, tu és majestosa O teu contar aqui me seduz Por isso digo adeus A graciosa e a nossa senhora da luz Adeus pessoal, as importantes Que hoje no serão não arrasa Obrigado dos carinhos bastantes Que o vosso amor nunca se atrasa E uma boa viagem aos imigrantes No seu regresso à casa É Deus povo a quem eu engraço Quem engraça também seduz Esta é a última que eu faço A última também compus Só me resta dar-vos um abraço Fica pro povo da luz Muito obrigado, boa noite Obrigado 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 Obrigado